Este vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor app de futebol do mundo, que agora está com um visual novo, mais moderno e divertido, baixo e grátis para Android e iOS, e fique conectado em tudo que rola nos gramados, com informações em tempo real do seu time e competição favorita. Download no primeiro link da descrição. O mês de setembro chegou ao fim, e nele tivemos vários golaços entre os principais campeonatos do nosso querido futebol, então antes de continuarmos já se inscreva no canal e deixe seu like, feito isso, bora para o vídeo. Para começarmos temos o primeiro gol do Chelsea neste início de Premier League no chute de Aubameyang. No clássico, entre São Paulo e Santos, Volpi subestimou o minimício de Marinho e acabou levando um gol em um chutaço. No jogaço entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, que terminou com sete gols, Oliveira acertou esse chutaço de fora da área. Salah pegou a sobra dentro da área e guardou a bola na gaveta do Leeds United. No teto da bola, bateu de curva o Robertson, jogou para dentro da área, deu sobra, Salah está livre, golaço, gol! Gabriel Menino pelo Palmeiras na Libertadores contra o Bolívar acertou uma bomba e fez um golaço. O primeiro ganhou do Dei Stroms. Olha o tiro de longe, gol! Nesta jogada, Rashford, além de ter balançado as redes, entortou a coluna do zagueiro duas vezes. Para ele, trouxe no pé direito, arrumou o ângulo, pode fazer o segundo, zagueiro no chão, golaço! Gol! Felipe Jonathan dos Santos, enfrentando o Furacão, soltou uma bomba que acertou aonde a coruja dorme. Passou bonito, cruzado, é por um soltendo que é pequenininho. A bola passou por ele, Felipe Jonathan, golaço! Iago Aspas, na cobrança de falta, fez uma pintura e garantiu a vitória do Celta de Vigo em cima do Valência. O Aliança Lima venceu o Estudiantes na Libertadores por 2 a 0 e o gol mais bonito do jogo foi de Arroé. Risse, do Chelsea, arriscou de longa distância e marcou um lindo gol na vitória contra o Brinkton. Bate do Brighton, tudo igual. É a jogada pelo meio, vai bater dali. Risse, gol Vasco! O Vasco venceu o Ceará por 3 a 0 e Felipe Bastos fez essa obra de arte em um chute de primeira. Ainda dentro da área, Guilherme Paredes já fechava o cruzamento mais atrás, Felipe Bastos! Gol! E também teve Brasileiro fazendo golaço lá no Campeonato Chinês em bola parada. Camisa 9, partiu, pé direito, bateu com o liso, pro gol! Gol! O bem fica de Jorge Jesus e de Everton Cebolinha fez sua estreia no Campeonato Português com grande estilo, vencendo por 5 a 1. A tentação dos novinhos pra não saltar, veio o primaldo na batida, golaço! Gol! E falando em Jorge Jesus, seu ex-time, o Flamengo levou um chocolate de 5 a 0 para o Independiente Del Valle na Libertadores. Gol! Na rodada 7, Claudinho do Bragantino empatou a partida contra o Furacão, encobrindo o goleiro Santos, que estava bem adiantado. Gol! Isso! Outro brasileiro na Inglaterra que fez um golaço foi Matheus Pereira, na partida contra o Everton. Matheus Pereira, lá vem ele o brasileiro, Matheus Pereira! Lindo, 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 golaço! Pela Copa do Brasil, a Ponte Preta foi eliminada para o América Mineiro e Apodi fez um belo gol de honra. Ponte Preta buscando pelo menos um gol de honra. Apodi limpou na área, bateu! Gol! Hendrik do Newcastle praticamente cobrou um pênalti e Fabianski do West Ham nem viu a cor da bola. Aí a bola chegando no ataque, tentativa do Hendrik, bateu pro gol! Gol! Marinho, nome do Santos, nesta temporada fez um lindo gol com curva contra o Sport e garantiu os três pontos. Vem o Santos, abertura é pro Marinho, puxou pra canhota, bateu, colocado, golaço! Gol! O São Paulo foi goleado pela LDU e Thiago Volpe tomou um golaço onde a bola foi direto na gaveta. Na MLS também teve golaço. Na cobrança de escanteio, o jogador acabou fazendo um lindo gol olímpico. Contra o Sport, Zé Rafael de fora da área acertou um chute perfeito e fez um lindo gol. Passa ali a linha de marcação, voltou no Zé Rafael! Que golaço! Que golaço! O Grêmio perdeu por 2x0 para a Universidade Católica na Libertadores e até agora o goleiro Vanderlei está procurando a cor da bola. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Fortaleza venceu o Bragantino por 3x0 e o gol mais bonito do jogo saiu dos pés de Wellington Paulista, quem cobriu o pobre goleiro. Com dois dribles humilhantes, Harrison passou fácil pela zaga do Liverpool, antes de balançar as redes. Esse jogo, mas com precisão até e vamos lá. Vem o Harrison, bonito lance, puxou o pé direito, bateu, golaço! Gol! No jogaço que terminou 5x3 para o Flamengo, diante do Bahia, Everton Ribeiro fez essa linda pintura. Números, compete com 20, Everton Ribeiro bateu bonito! Gol! Essa é sem dúvidas a cobrança de falta mais perfeita da Libertadores de 2020 até o momento. Gol! Novamente na lista temos Marinho, que no empate contra o Vasco, cobrou a falta tão bem que Fernando Miguel nem se mexeu. Gol! Marinho pra bola com o ferro pé! Gol! No duelo entre Palmeiras e Goiás, Rafael Vaz cobrou a falta no estilo Ronaldinho Gaúcho e fez um golaço. Árbitro, chance importante para o Goiás, Rafael Vaz bateu direto lá dentro! Gol! Vitinho do Atlético Paranaense foi levando e na finalização mandou a bola na gaveta. Gol! 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 O Atlético Goianiense venceu o Flamengo por 3x0 e Ferrarês fez esse seu golaço. lindo gol de placa! Contra-ataque! Olha o Ferrarês bagunçando a vida dos zagueiros! Que golaço! Que gol! Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram os gols mais bonitos do mês de setembro. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!